Não acho que se eu fosse um super-herói, eu seria o Thor mesmo. Eu acho que é o que mais parece comigo, assim. Tá mais palma em formiga mesmo, né? Nada a ver, cara. Cara, mas tem, por exemplo, um super-herói. Por exemplo, o Flash. Eu nunca ia gostar do Flash. Eu odeio o Flash. O Flash sabe por que eu odeio ele? Porque ele não sente o álcool. Ele bebe e não sente nada. O que é isso, Flash? Como é que você quer ser meu amigo? O Flash não bebe, não. Não sente nada. Uma garrafa inteira e não sente nada. Não, Flash não é. Compensação, o Aquaman é o Alcoólatra. Esse sim é um super-herói do caralho. O Aquaman é o Alcoólatra. Acho que é por isso que ele fica no mar. Pra curar a ressaca mesmo. Ele fica lá dentro. É ótimo. Entendeu? Agora temos uns nomes de super-herói que eu acho muito prepotente. Por exemplo, a moça chega lá e fala Ah, eu sou a Mulher Maravilha. Tá se achando, né? Tem uma corda lá na porra da cintura. Seria maravilha se ela falasse Eu não tenho TPM. Você fala Eeeeee... Peraí, olha os caras... Eee... Eu não ligo pra saber onde meu namorado tá. Nossa, que senhora. Aí sim, você é maravilhosa. Isso sim. Sabe? Mulher... Aí ia ser do caralho. Cara, Mulher Maravilha. Eu acho impressionante que ela tem uma nave invisível. Ela tem uma nave invisível e ela sabe fazer baliza. E aí é do caralho. Fala, caralho? Invisível? Tem mulher aí que tem um cai e não consegue, caralho? Mas deve ser muito ruim quando ela vai pro shopping e ela sai do shopping pra achar a nave de novo. Ela fala A gente não acha nem o nosso que a gente enxerga. Imagina ela pra achar... Acho que eu parei no G4. Acho que eu parei no G4. Não vai saber. Não sabe nem quando tá suja também. Ela não sabe. Ela vai lavar... Lava aí o cara. Lava o quê? Lava o quê? Não tem. Não sabe onde tá. Outro que é o super-homem que é outro foda também que voa à toa. Ele voa. Ele fala para o alto e avante. E vai, e vai, e vai. Não tem um foguete. Não tem um bagulho... Não tem uma asa. Não sai assim, nada. Só vai e vai. Eu falei Eu não sou bom de física, mas eu sei que não dá pra voar assim. Sabe? Fiquei no telhado umas três horas assim e não aconteceu nada. O maior inimigo do super-homem é o Lex Luthor. Eu acho que o maior inimigo do super-homem é a moda. Porque usar uma cueca em cima da calça...